Música Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje, agora, nessa madrugada Pra jogar um jogo que um cara me perturbou, o cara me ligou, me acordou e falou que o jogo é bom São 11h41, tá de noite, tá tudo escuro, minha rua tá toda apagada Então o cara disse que esse jogo é de terror, dá medo Então vamos lá, jogar pra ver como é esse jogo aqui Ele falou que é diferente, que eu vou reconhecê-lo logo de cara Mas não sei, foi um traço de jogos que eu já joguei e que tem no canal Então vamos conferi-lo, vamos dar starter Tem dois modos Vamos jogar nesse modo aqui, beleza Não conheço esse jogo galera, o nome desse jogo é Forest Que era musiquinha de fundo, deixa eu ver aqui, beleza Que era musiquinha de... Nossa, o jogo dá lembrar de Slender, que Slender? Eu não sei quem fez esse jogo Botão direito corre Vai shift também corre Ele pula, beleza Eu não sei o que tem que fazer aqui É um jeito de terror, tem traço de Slender, velho Lanterninha, jeito de correr Seus traços, sei lá Galera, vamos seguindo aqui nesse atril Para ver o que vamos encontrar aqui Provavelmente Algo bom não vai ser Vamos devagar Encontrar algo Está de noite, estou morrendo de sono Estou... Sei lá Vamos dizer que eu estou ativo na maroga Estou loucão Loucão Nossa, se eu tinha visto alguma coisa ali Beleza Não tem nada aqui, velho Está uma historinha quebrada Galera, vou aproveitar que eu estou aqui na madruga Não tem nada É o seguinte Tem uma página do Facebook Que eu vou deixar na descrição do vídeo Ela é nova Voltada para animes Drama K-pop Música Eventos de anime Jogos Então vou deixar na descrição Curtam ela para ajudar Dê um like nesse vídeo Para me ajudar Fique à vontade para avaliá-lo Se gostar ou não Compartilhe se puder É muito bom as suas... Contribuições de vocês É isso aí Eu não vou deixar meu número Daí se não vocês vão me acordar todo dia Mas eu vou deixar meu e-mail Mas eu vou deixar meu e-mail Os contatos, né Deixa eu dar uma corridinha aqui, velho Que tá tenso aqui Eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui Então eu vou deixar na descrição lá Os meios de contato comigo Vocês podem indicar games Pelos contatos de e-mail Tá acabando ali Não, eu viajei Vocês podem estar em contato comigo Com contato de e-mail Facebook Twitter Fique à vontade Que aquilo ali, velho Tá doido, velho Tem um bicho estranho ali Tem um... Que aquilo ali, velho É uma mulher, velho Caraca, velho Mano Me arrepiei agora, velho Velho, eu tô todo arrepiado aqui Eu não sei o que porcaria era aquela, velho Sei que me deu uma frisada aqui, olha Levantou os pelinhos Até que não nasceu ainda Tá flicando, velho Tá flicante Deixa eu subir daqui, velho Caraca, Manolo O que que é... Nossa, velho O que que é merda? Pera aqui, olha lá, velho Tem uma cabana aqui Minha, tá fechada Como que eu volto agora? Nossa, velho Tem que pular aqui, velho Será? Ó, tem como Que bom, velho Voltei? Ou não, sei lá, velho Eu tô... Eu tô doido, velho Tem um barco aqui Vou pegar o barquinho aqui E eu vou vazar Anid oil E diesel Não, mano Ferrou Riscar isso aqui, velho Sobe aqui Não, não, não Sobe Tá doido Tem um bicho estranho Não, velho Caraca Galera Galera, o que que é aquilo ali, velho É a Samara Que é um troço Feio lá Trocou de lugar Mulher do Slender Puta que pariu, velho Não, mano Nossa, descobri Deixa eu acabar xingando aqui Não foi a minha intenção Mas eu tô arrepiado Eu tô com sono Tô com raiva também Que me ligaram Pô, velho Tava dormindo, mano Caraca, velho Corre, meu Corre, vixi Caraca, velho O que que é aquilo Alguém sabe o que é aquilo Pode deixar nos comentários Que eu vou ler Estou aqui Não tem nada aqui, velho Tô acabando Cabinations aqui Nossa, velho É um cenário assim Um bom boost de blé, velho É um cenário meio estranho, velho Que que é isso aqui É o óleo Achei o diesel Achei o diesel Beleza Tá tremendo a tela, cara Olha isso, velho Sumiu, velho É a... Nossa, velho Essa marca Subiu ali Galera, esse jogo dá medo Ai, cacirula Miserada A bichinha desgraçada Tá ali, velho Can't run Que isso, velho Samara no lugar de Slender Tá doido, velho Can't run Não corre o caramba Que eu não vou correr Olha aquilo ali, velho Não, 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 não Sai Para onde eu vou Pra cá Não, não Vou pra lá cá Ai, ai, velho Para, Manolo Faz isso não Sai de perto de mim, Samara É a Samara, Manolo Não Ai, ela tá se aproximando Como pagar a antena Caraca, velho Corre, nego Sou meu Gente, eu... Tem a parcimônia de mim Passinha Não, velho Ela tá ali, velho Não, cara Ela não para de me seguir, velho Ela não para Tá cheio Caraca, velho Eu tô... Ah, filho do capeta Corre, 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 corre Não, 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 não Caraca, velho Sai Caraca, eu me ferrei Eu voltei pro começo, velho Eu tenho que voltar Mas ela tá... Não, 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 não Nossa, gente Dá uma aflição, velho Eu não sei se eu tô com medo Por causa que você tá de noite Também tá tudo escuro aqui em casa Ou se é porque... Não sei Não sei Não quero ir pra trás, não Não, eu quero sim Eu aqui eu achei mesmo Achei diesel, né E achei uma página Can't run Não pode correr E a mulher tá bufante aqui, velho Mulher para com isso Pelo amor de Deus E eu fui pra lá Tem que ir pra cá, né Nossa, nem se fez Fiquei aqui Calma, descolvi Caraca, mano Tem que ir pra onde, velho Acho que eu tô dando voltas, velho Não sei como de que Porque a mulher me fez... Bugou no cérebro, velho Não é uma boa A mulher tá dormindo ainda Tem uma cabana abandonada ali Tem algo... Caraca, velho Sinistro, velho Eu vou deixar... Não vou deixar porque eu recebi Tem nada Tem nada, não Eu falei que eu ia deixar na descrição O game que vocês baixaram Mas eu não sei O cara baixou isso, velho Ele deixou no meio e meio É pequeno, é pequeno É 30 megas Não, não Não, 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 não Caraca, não Nossa, velho Sumiu, velho Não dá susto, velho Mas... Caramba É que você olha aquilo ali Galera, ok Se vocês forem ver esse vídeo Assiste fullscreen De madruguesas Junto comigo Achei a chave Não, não, não Cadê, velho Nossa, vou... Nossa, velho Achei a chave Agora tenho que achar Que lugar lá Onde estava trancado Que eu não sei onde é Não, filho do capeta Que susto, velho Caraca Vá tomate pano, velho Que que é isso Pelo amor Nossa, velho Que que é isso aí Na boa Galera Game over Pra Apple E pra mim Nossa, velho Que que... É isso aí, pessoal Vou deixar esse game Play com vocês Forest É a... O Slender Se aposentou Já pegou todo mundo Que ele queria E deixou a Samara Agora com a gente Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Fique à vontade Para... Avaliar Fique com tudo Boa noite Até mais Fui